Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. A capa de hoje tem como manchete a Arquidiocese de Braga, que está pronta para acolher os 7 mil jovens estrangeiros durante a semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude. Destaque também para a juventude e para as instituições de ensino superior, que estão apontadas como vantagens competitivas da região do Alto Mingo e também Vale do Ave. E por último no desporto, Sporting Clube de Braga iniciou o estágio no Algarve com uma vitória frente ao Cardiff City. E sendo hoje quinta-feira, disponibilizamos também o suplemento da Igreja Viva com entrevista à vaticanista Aura Miguel. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si, online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia.